Jailãozinho 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 Caralho Isso é TK pra cara Quero ver tu aguentar A dengala do negão Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Jailãozinho 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 Esse é meu mano que é a gata safadeca Na moral, mete chumbo Caiu na base, caiu no seu futebol de 15 pau Toma sequência de rapo Entra assim Toma sequência de rapo Toma sequência de rapo Toma sequência de rapo Ela vinha jogando em composão Acabando em cima de emoção Ela botou a palma da mão no estampo Ela me chamou pra conversar Disse que eu não me fuga É um monstro Vai começar Vai começar Avante-se agora Desce a porra vai Desce a porrada cheirar Mulherada fica louca quando o DJ soltar Desce a porra vai Desce a porra vai Desce a porrada cheirar Arrastado é pega no chão As espadinhas no chão É paraíso tropical Luz a lança no flor e sim Luz a lança no coito Você quer acondicionado Ou vai no ventilador Luz a lança no flor e sim Luz a lança no coito Desce a porra não Desce a porra não Não to contrastando Desce a porra não Desce a porra não Dos meus metros e trinta E esse meu mano TH safadinha Moral Mete e chum Tchau, tchau.